Falando em casos de grande repercussão, uma história alarmou o Brasil inteiro. Pacientes no Rio de Janeiro receberam transplante de órgãos de pessoas com HIV e agora vão ter que conviver com o vírus. Para trazer essa discussão para a nossa região também e, claro, desmistificar o tema e saber todos os protocolos que são seguidos para o transplante de órgãos, hoje eu recebo a diretora clínica da ProRim, Marina Hanauer. Boa tarde, bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Muito prazer estar aqui. É uma alegria. Infelizmente é um caso como esse que vem à tona, mas é a oportunidade da gente conhecer um pouquinho mais. Afinal, para você é algo que faz parte da sua rotina, mas para quem é de fora, assusta. Sim. A senhora me dizia, me explicava que toda cirurgia envolve riscos, inclusive os transplantes. Sim. Primeira coisa que eu acho que é super importante a gente falar é que Santa Catarina é uma referência em termos de transplante de órgãos. Eu falo em termos do transplante renal, que é a minha especialidade, né? A gente tem, a primeira coisa que é importante todo mundo saber é que a gente tem uma equipe, né? A SC Transplante, ela é reconhecida no Brasil todo, até pela captação de órgãos, pela excelência no que faz, sabe? E quando se fala em transplante, é claro que transplante envolve uma série de riscos. A gente está falando de um procedimento que é muito complexo, né? Mas são riscos inerentes à cirurgia, né? Agora, risco como aconteceu no Rio de contaminação, né? Por uma doença, assim. Esse risco aqui, eu falo do meu conhecimento, né? Em termos de Santa Catarina, é um risco baixíssimo, para não me arriscar em dizer que é um risco nulo, né? E o que que assegura essa tranquilidade para fazer o transplante? Então, primeira coisa, só para entender qual que é todo o procedimento. Suponhamos que hoje, no hospital, tenha um paciente que é um possível doador de órgãos. Um paciente que já tenha sido feito o diagnóstico de morte encefármica. Esse paciente vai passar por uma série de exames, para que seja realmente diagnosticada a morte encefármica. Existe uma equipe de cada hospital, que é uma equipe especializada na abordagem dessas famílias. A família vai ser abordada. Se for realmente um paciente doador de órgãos, o sangue vai ser coletado. E todos os exames são feitos pelo nosso Emosc. Então, assim, a gente tem um laboratório muito sério, credenciado, para fazer todos esses exames, toda essa investigação. Além das sorologias que são feitas, aí são os exames do HIV, da hepatite. Existem uma série de outros exames que são feitos também antes, né? Então, assim, além dos exames de HIV, sorologias para hepatite, os exames para ver como é que está a função renal, como está a função hepática, como está uma série de outras coisas. E se tem alguma outra doença infectocontagiosa, sífilis, ou toxoposmose, ou citomegalovírus, que são doenças, inclusive, que é importante dizer, elas não contraindicam o transplante. Mas o receptor vai ter que receber um tratamento por um determinado tempo, para quem não se contamine, né? Então, assim, tudo isso é feito de uma forma muito séria, né? E também muito ágil, né? Muito ágil. Tem que ser muito rápido. Muito rápido, né? Sim, muito rápido. E como que é essa comunicação entre vocês? Como que acontece esse protocolo? Porque gera uma curiosidade também, né? Se tem um possível doador em um dos hospitais, essa equipe, que é especialista em abordagem, né? Que é aqui no São José, por exemplo, é o CIDOT. Eles vão entrar em contato já com a central, com a SC Transplante. E isso é feito, eu sou de uma equipe transplantadora. Então, neste momento, eu não tenho acesso a absolutamente nada. Que também é muito importante dizer. Por exemplo, eu como sendo membro de uma equipe transplantadora, eu não posso fazer parte dessa equipe que vai abordar um possível, os familiares de um possível doador. Porque existe interesse nisso. Então, para deixar o procedimento absolutamente idôneo, então, são equipes totalmente diferentes, né? Então, o pessoal da CIDOT vai, tem um possível paciente, já entra em contato com a SC Transplante. Se, de fato, a quem o paciente vai ser um doador e tudo mais, a equipe da SC, eles chamam uma equipe para captação dos órgãos. Faz a captação, esses órgãos voltam para a SC Transplante para fazer o exame de compatibilidade. Fez o exame de compatibilidade, já temos um possível receptor, aí sim, as equipes transplantadoras do Estado vão ser comunicadas, caso um dos seus pacientes seja o paciente contemplado, digamos assim, com o órgão que está sendo ofertado, sabe? E, doutora, na sua rotina, né, clínica, de atendimento, que a senhora lida diariamente com pessoas, né, que vão receber transplantes, qual que é a maior preocupação delas, que elas expressam, além, é claro, do órgão que elas querem trocar, mas assim, em termos de saúde, perspectivas de vida? O risco pós-transplante, todos eles, né? E aí, eu vou te falar a mesma coisa que eu falo para eles durante a consulta, né? O transplante é um procedimento muito complexo e eu não falo pela técnica cirúrgica. A gente sempre está lidando entre o risco de infecção e de rejeição, né? Eu vou dar uma série de imunossupressores para o meu paciente para evitar a rejeição e, com isso, eu aumento o risco de infecção. Então, assim, as intercorrências clínicas e cirúrgicas, elas podem acontecer e elas são esperadas, muitas vezes, de acontecer, né? Só que o que é mais importante a gente saber é que existe uma estatística mundial e que a gente não está fora dela, que 90, 95% dos transplantes, eu falo em termos de rim, dão certo. Só que a gente não tem como garantir que o paciente vai estar nesses 90, 95%. Então, o que eu digo para eles é que a gente tenta cercar de todos os cuidados para que dê tudo certo. Doutora, a senhora acompanhou a reportagem que a gente viu sobre o outubro, Rosa, né? Sobre a questão do emocional, do psicológico ali no enfrentamento da doença. E nesse sentido, a preparação psicológica, emocional do paciente que aguarda por um transplante pode influenciar também na recuperação? Sim, claro. E assim, tanto que quando a gente vai preparar um paciente para entrar em lista de transplante, o atendimento não é só médico, é um atendimento multidisciplinar. A gente tem na equipe psicólogo, assistente social, enfermeiro, se for necessário nutricionista, sabe? Justamente para preparar o paciente para isso. E a gente, uma coisa que eu sempre percebo é que, obviamente, que todo mundo quando é chamado para um transplante está sempre muito esperançoso. Espera que tudo dê certo, que dê certo rápido. E o que eu tento prepararmos é justamente para as intercorrências, que não significa que não está dando certo. Mas, eles vão estar com a imunidade muito baixa. Então, o primeiro ano, assim, do pós-transplante é um ano particularmente difícil. E eu tento prepará-los para isso, entendeu? Pode dar tudo certo, né? Mas pode ter percalços no meio do caminho e a gente vai lidar com eles da mesma maneira, né? E essa é uma oportunidade também da gente reforçar isso, né? Porque, recentemente, nós falamos também do dia do doador de órgãos. A ProRim está sempre aqui conosco. A gente está sempre trazendo esse assunto e as mensagens de pessoas que receberam ou que passaram, né? Pela decisão de ter que doar órgãos, a gente sabe o quanto que isso mexe com toda a família. Não é com uma pessoa, né? Nunca é com uma, é com muita gente que está aqui cerca. Então, é um momento também de esclarecer essa dúvida que aconteceu no Rio de Janeiro, que lá é permitido que laboratórios façam, né? Terceirizados, façam esses exames, né? E aqui em Santa Catarina, não. Passa tudo pelo Emosc de forma muito segura. E também reforçar a questão de que intercorrências e outras questões podem acontecer depois. Exatamente. A gente está preparado para lidar com elas também. E doutor, também é uma oportunidade das pessoas se aproximarem da ProRim também, conhecer esse trabalho que ajuda o país inteiro, né? Sim, sim. Nós somos uma instituição filantrópica, né? Todo mundo sabe, sem fins lucrativos. Recebemos pacientes para o transplante do Brasil inteiro. Hoje, a gente, além de tudo, a gente faz o atendimento da hemodiágese, a diágese peritoneal, tratamento conservador também. E somos 100% SUS, que fique muito claro, né? Todo o nosso atendimento é SUS, né? Então, anteriormente a gente atendia só o transplante, a hemodiágese. Agora, já de uns dois anos para cá, a gente atende também o paciente do tratamento conservador, que a gente chama. Que é o paciente com doença renal crônica, que não está na hemodiágese ainda, e a gente vai preparando esse paciente ou tentando evitar que ele chegue nesse momento, sabe? Então, é uma instituição muito séria, né? Muito... e que tem um trabalho, que eu me orgulho muito de dizer, um trabalho humanizado e voltado para o paciente, focado no paciente. É o cuidado centrado no paciente mesmo que a gente faz. Muito obrigada pela sua presença, a gente sabe que a rotina de médica é sempre corrida, mas nos sentimos muito honrados de poder compartilhar e trazer informação com muita seriedade e muita credibilidade. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.